Próxima configuração que está passando na nossa sprint é a configuração da rampa de aceleração. Aqui pegamos o nosso jumper de ajuste e colocamos na nossa quarta slot. Ele vai mostrar aqui quanto do percurso ele estará fazendo a rampa de aceleração, onde aqui diminuímos até no mínimo de 2 segundos e aqui podemos ir subindo até onde nós desejamos. Eu vou deixar ela aqui em 4 segundos, retiramos o jumper e voltamos na posição inicial para salvar a configuração.